Fala se não é a casa do Lajota que cada vez tá ficando mais bonita. Aliás, bom dia gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom! Mais um dia de Minecraft super e eu tô começando a mudar algumas coisas aqui na nossa casa. Se vocês verem pelas partículas que tem agora na tela verdinha passando, eu coloquei aquela planta que tem na caverna verdejante, que faz 100 partículas verdes por toda a área aqui. Ficou bem mais bonito, né? Também coloquei algumas plantas sochas e aos poucos eu tô mexendo nas coisas. Também troquei o chão aqui e coloquei uma parede provisória pra eu lembrar de trocar. Mas como aqui é a nossa casinha de morar, eu tô tentando deixar mais legal. Por sinal, vocês comentaram no vídeo que a Goiabada tá há vários episódios com uma essência verde na boca. Eu acho que tá na hora da gente mudar isso. Cadê a Goiabada? Goiabada, palma aqui! Porque tá ligado, Goiabada é a nossa pet aqui de Minecraft super. E ela tá com a essência mais porcaria na boca. Eu acho que Goiabada merece coisa melhor. Bom, fiz ela tirar essa essência aqui da boca. Daqui a pouquinho ela come essa baga doce aí. Enquanto isso, eu queria pela primeira vez nesta série fazer a essência de nível máximo. A essência de Insane. Como vocês notaram, eu já passou muitos episódios e pela primeira vez na vida eu fiz uma dessas. E pensar que eu vou ter que fazer um bloco dela. E depois de muito trabalho esse bloco vira uma singularidade. É complicado. Mas, Goiabada, você merece ter o melhor item de todos aqui. Top! Pode ficar pra você brincar. Por sinal, pra quem não tá informado das coisas, no último episódio aqui de Minecraft super, nós começamos a nossa plantação de netherite. E ó, já tem uma quantia legal aqui, hein? Essa plantação aqui é tão boa, porque toda vez que cresce, olha quantos vêm. Literalmente, ele vai trabalhando e crescendo. E na hora que ele cresce, vem vários de uma vez. Se eu não me engano, vem em seis por vez que crescem. Mas depois a gente vem aqui. É que pra quem não tá ligado com essa ciência de netherita, a gente literalmente grafita a netherita. Fácil assim. Mas essa quantia ainda não é o suficiente. Como hoje nós vamos fazer a singularidade de netherita, eu vou precisar de muitas. Porém, eu não vou fazer apenas uma singularidade de netherita. Vou fazer duas. Pois com a singularidade do netherita, além de fazer o Infinity Catalist que a gente precisa fazer, também vamos usar o craft do Illuminati Pad. Por sinal, eu tenho que fazer uma outra de pedra. Mas isso é fácil, depois eu faço. Bom, uma coisa que eu tenho que fazer hoje, meio que, na real, não tenho muita escolha. Eu já tava na hora de fazer faz tempo. É levar todas as minhas plantações de minérios e outras coisas lá pro nosso castelo. Pois aqui é a minha casa e a casa da goiabada. Então a minha ideia é o seguinte. O meu sistema de baú, essas coisas importantes vão ficar aqui. E as plantações vão ficar lá. E tudo isso vai ser graças a este baú do fim. Pois ele funciona de uma maneira bem legal. Ele é um baú do fim que todo mundo pode acessar. Por exemplo, este é o baú do fim na combinação branco, branco, branco. Se eu vier aqui e colocar duas netheritas assim, este baú que é branco, 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 eu posso pegar ela. Mas se eu vier no baú branco, branco, branco e deixar uma netherita, e mudar esse baú pra branco, roxo, branco, aqui não tem mais nada. Mas no branco, branco, branco ainda tem. E se eu criar um baú roxo, 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 obviamente se eu botar itens nele, no outro também vai estar. E esse é o meu plano. O primeiro passo vai ser colocar um baú roxo, roxo, roxo aqui. Pois tudo que entra nesse baú aqui vai pro nosso sistema. E a segunda parte do meu plano é quebrar todas as plantações. Assim. E agora no meu inventário, tudo que a gente planta está aqui. Olha o espaço que já liberou. Imagina quando organizar de verdade isso aqui. Agora o próximo passo é lá no castelo. Nossa, vai ficar legal, tá animado? E aqui no nosso castelo, vamos começar a trabalhar. Vocês vão entender agora o que eu tenho em mente que é bem legal. O meu plano é mudar um pouquinho da arquitetura dessas salas. Pra todas elas ter um pouquinho de plantação de alguma coisa. Tá, o meu plano é o seguinte. Aqui a gente vai ter que quebrar. E aqui vai ser baú, baú, baú. Baú, baú, baú. E esse slab dá pra quebrar, não tem problema. Aí é o seguinte. Aqui no meio eu vou colocar um baú. E vou fazer esse funil virado pra ele aqui dos dois lados. Aí funciona assim. Tudo que vier pra este baú, por exemplo, aqui ó. Vai vir parar no baú do fim. E prontinho, fiz tudo dos dois lados. Agora a gente coloca nossos potes de plantação. E nessa sala eu quero plantar os quatro elementos. Então terra, ar, fogo, água. E de extra, não uma, mas sim duas de infério. Pra gente tá formando essência sempre. Aí lembra do seguinte. Sempre que aqui tiver funcionando a plantação, tá indo pro baú do fim aqui. Que tá indo pra este outro baú do fim. Que entra no sistema. Então por exemplo. Agora acelerando a plantação de água. Vou acelerar mais um pouquinho. Vocês viram e escrever água aqui. Temos 7.038, 29, 40 e por aí vai. Ela vai subindo. Porque como eu mostro naquela hora, ela desce pra cá. Entra aqui e teleporta pro sistema. E isso vale pra todas que estão aqui sendo plantadas. E o meu plano é fazer isso em todos os locais daqui. E eu vou seguir o padrão desse castelo. Então por exemplo, aqui cabe menos. Então aqui vai ter menos e pronto. Porém eu vou ter que fazer vários baús do fim. Então eu vou ter que deixar tudo aqui pronto. Mas eu não vou poder colocar os baús do fim. Porque eu não tenho como fazer eles ainda. Pronto, terminei de espalhar todas as plantações por aqui. Agora tá na hora de a gente ir pra casa conseguir blazer pra fazer os baús. Olha que interessante. Eu achei uma área aqui que tá com um spawner de blazer. Que alguém organizou. Bom, eu aqui não vou reclamar, né? É só ficar parado aqui e derrotar eles. Minha espada tem loot. Eu não pego fogo e derroto num hit. Vai ser tranquilé, mano. Mano, fiquei derrotando uns blazer lá. Ah, tava divertido. Aí digamos que eu peguei mais do que precisava. Curiosamente o Blaze troca uns partes de inútil aqui junto. Que eu não entendo pra que serve ele. Mas enfim. Pronto, separei tudo que eu preciso aqui. E agora acho que já dá pra automatizar. Aqui tá tudo certo. Então eu vou fechar a porta. Aqui não tá nada certo. Então pega aqui. Deixa tudo roxo. Funil. 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 Aí fecha aqui. Tá bom. Mais um baú aqui. E os funis. Prontinho. Mais uma sala pronta. Mais uma aqui prontinha. Boa. Mais uma aqui bonitinha. E o bom disso é que quando a gente fizer mais alguma semente, mais alguma plantação, a gente já tem local e uma ideia de como fazer a farm disso, né? Pra ficar tranquilinho. E tem espaço, por sinal, hein? Terminamos aqui. Agora falta a última sala. Que por sinal, tem muita netherite. Uou. Bom, agora que eu descobri que a plantação desse nível é tão roubada, eu vou fazer singularidade e depois eu vou guardar o resto. Bom, agora que a gente já tem todas as farms aqui funcionando. Já trabalhamos bastante. Vamos ver quanta netherite a gente tem. 1.500. Bom, pra fazer uma singularidade eu preciso de 1.720 e poucos barras. Vulgo 27 packs. Então, mesmo tendo essa farm ultra roubada, que toda hora tá subindo o número aqui, eu só tenho 200 barras. Bom, querendo ou não, a gente tem uma das melhores possíveis farms de netherita, que tá gerando sem parar. E nesse tempo já gerou mais 600. Que dá, basicamente, um pack 12 de barra a cada uns 5, 10 minutos. Então, acho que eu não tenho muito o que fazer fora simplesmente ficar parado aqui esperando. Pode parecer doideira, mas eu não tenho escolha fora ficar esperando. Porque eu não posso sair do servidor. Só tem online e eu vi o pessoal reclamando que o Minecraft tá em manutenção, sei lá. E daí ninguém do mundo consegue entrar em nenhum servidor. Então, assim, se eu sair eu não volto. Não tem como gravar. Não é à toa que não tem ninguém gravando agora. Só eu. Então, vamos aproveitar que eu ainda tô aqui. Torcer pra não cair. Eu vou ficar aqui parado um tempo esperando pra ver o que acontece. Vamos esperar a juntar um pouquinho mais. Pronto, passou um tempinho. Eu tava gravando um vídeo pro meu outro canal, que tá aqui na descrição. E eu acho que já deve ter o suficiente pra fazer a singularidade. Nesse tempo, ninguém entrou no servidor. Realmente, ainda bem que eu não caí. De qualquer forma, meu Deus. Pera aí, deixa eu ver quantas netherites que vai dar. Nem ferrando. Nem com tudo isso, nós temos netherite o suficiente. Eu pedi 1728 pra fazer uma singularidade. Com isso tudo, eu não consegui pra uma. Bom, agora a questão é o seguinte. Se eu preciso conseguir tanta netherita, eu posso, ou, um, expandir a nossa farm. Afinal, nós temos 80 sementes de netherita. Ou nós podemos aproveitar esse tempinho pra reformar nossa base. E eu acho que vou fazer isso. Primeiro, vou pegar essa tocha aqui, ó. Que faz não spawnar mob na minha base e vou esconder ela. Eu tava pensando em... Goiabada. Goiabada, cadê você? Ah, tá aqui. Meu Deus do céu, que medo. Do lado dela some, cara. Pelo amor de Deus. Eu tava pensando em aproveitar pra quem sabe arrumar toda essa gambiarra aqui que eu tenho. Por mais que pareça doideira, eu meio que gosto das máquinas estarem aqui. Eu acho que faz parte. Porém, eu não acho que seria da forma correta. Então eu quero arrumar. Vai dar uma trabalheira, mas vamos quebrar isso aqui tudo. Pronto. Ó, tá melhorando. Ainda é uma bagunça? É uma bagunça. Mas tá começando a ficar uma bagunça organizada. Ó, tá melhorando. Ainda tá estranho, mas confia em mim. Tá melhorando sim. Fiz algumas gramas também pra gente poder esconder isso daqui e ficar um pouquinho melhor. Se eu precisar acessar essas máquinas aqui depois, é só eu quebrar a terra, porque eu sei onde que tá. Aí aos poucos a gente vai melhorar a nossa base, enquanto a gente espera as netherites nascer. E ó, vamos concordar que tá começando a virar algo. Por sinal, não preciso mais dessas plantações aqui. Vou craftar algumas cenouras. Vou tirar essas terras aqui. E aí a gente vai plantar algumas cenourinhas aqui pra ficar bem bonito. Ó, já tá começando a melhorar. Vai falar que não. Vou fazer uma feral lamp aqui, olha. Porque ela funciona da seguinte forma. Deixei o meu jogo o mais escuro possível. Vamos combinar que a minha base fica linda dessa maneira. Olha como realça tudo. Porém, se eu colocar a feral lamp aqui, ela vai ver todo o local que tá escuro. E aos poucos ela vai espalhando luz. Não sei se funciona, mas eu vou testar. Vai que ela ilumina mais aberto se eu fizer isso. Ah, funcionou. Como vocês podem ver, ali que era um breu, agora tá começando a ter um pouquinho de luz. Um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá. Aqui já tá bem iluminado e não tem nenhuma tocha. Esse é o trabalho da feral lamp. O que é ótimo. Aí o meu plano é o seguinte. A gente vem aqui bem nessa esquina que ninguém consegue ver. E vamos espalhando água. Vem aqui no sistema. Mistura a cc de água com balde pra fazer mais água. E vamos espalhando lá. E ó, como vocês podem ver, graças àquela nossa lâmpada feral, a feral lamp, muitas partes aqui já são iluminadas o suficiente pra plantar. Ah, o problema é que tá feio demais essa plantação, né? Deixa eu melhorá-la um pouquinho. Pior que aqui, ó, eu acho que a ideia seria legal ser grama aqui atrás. E agora é fácil. A gente só espalha a água aqui com o nosso regador ultra arrombado. A grama vai espalhar. E as plantas, obviamente, rapidinho vão crescer. Bom, não está todos crescidos, mas acho que já tá melhorzinho. Agora eu já consigo ver onde eu gosto e onde eu não gosto da plantação. Prontinho, tá melhorando. E aos poucos a gente vai criando um espaço um pouco mais confortável pra goiabada. Ó, o sistema de baúso agora não é mais tão incômodo. Ainda tá meio porcaria, mas já tá um pouquinho melhor. Olha, ainda não tá perfeito. Mas se liga como já diminuiu a má organização do sistema. Aos poucos a gente vai melhorando cada vez mais, vendo o que dá pra tirar, o que não precisa ter, o que precisa ter. Até fica bem bonitinho, mas já tá melhorando bastante. Enfim, eu ainda tenho algumas coisas que eu gostaria de fazer. Por exemplo, fazer um lagozinho aqui. Tem que ver se a goiabada não vai se dar mal com o lago. Não sei se ela se machuca, né? Também queria trazer mais saposas pra goiabada e mais decorações. Porém, por agora, fazendo isso, já deu um bom tempo. O que significa que a gente acumulou muitas horas, no caso 5 horas, na nossa sacola temporal. E eu posso seguir com a ideia que eu tava em mente. Que é o seguinte, quebrar dois dos nossos potinhos. E você pode estar se perguntando por que eu quebrei dois potes de plantação. E a resposta é simples. É porque eu vou quebrar todos. Bom, como vocês sabem, esse pote que a gente tem aqui, a velocidade dele é 6 e o multiplicador 6. É o mais roubado até agora. Agora, acontece que se eu fizer maçã dourada encantada, a mais cara, misturar este pote com a maçã e dois blocos de nenderita, vira um pote criativo, o vulgo pote nível 10. Então, se como o potinho vezes 6 não tava dando certo, vamos usar essa nenderita que a gente farmou pra fazer o que vai farmar quase com o dobro do tempo. E também que vai dar mais itens também, né? Que um dava item vezes 6, o outro vai dar item vezes 10. E olha, ele é bem rápido até na realidade. Se liga a velocidade que tá crescendo. Ó, temos aqui 100 essências. 1, 2... Não, tá subindo 2 essências por segundo. Mano... Bom, tem uma maneira de apelar um pouquinho mais. E a gente vai usar ela. A única coisa que limita a nossa velocidade até agora é os funis. Vamos quebrar... Ó, pra vocês verem como que é eles mesmo. Tinha dois packs no funil. O que eu vou fazer é o seguinte. Vou colocar cabinhos aqui em tudo, em todos os baús do caso, e colocar tubos. O tubo vai entender que tudo que tá no baú tem que ser removido e tem que vir pra cá. E como vocês estão vendo, vem de uma única vez. Agora vocês estão subindo de 6 em 6 por segundo, em vez de 2 por segundo. E como não tem mais limite de transferência, está na hora de vocês verem o que é a apelação de verdade. Nossa, na moral. Se liga. Vamos acelerar tudo. No máximo. Netherite. E agora, vamos ver simplesmente. Tá subindo quanto? 30 e poucos por segundo. É farm de netherita que vocês querem, arroba? Toma. Bom, acho que deu certo. Vamos testar. Agora nós vamos pra nossa casa. Nossa, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Valeu, pena demais. Carrega o controlinho que tá pôde. Vamos pro spawn. Vamos escrever barra de netherita. E agora é só jogar todas elas aqui. E simplesmente vamos ter a singularidade de barra de netherita. E voalá. Como parte do processo, vamos colocar nosso nome nela aqui. Mas vamos deixar roxa. Vamos aproveitar também e deixar roxa também a singularidade de pedra que a gente fez. Temos a de netherita. E agora, a cada dia que passa, estamos mais próximos de fazer a singularidade suprema. A singularidade de Illuminati Pet. O item mais roubado do jogo.